Música Estou trabalhando para construir aqui o cinturão digital do Ceará Que vai estender quase 3 mil quilômetros de fibra ótica Inclusive chegando aqui em Trairi Disponibilizar isso nos equipamentos públicos, nas escolas, nos serviços de saúde Porque muita coisa pode ser feita com a internet Inclusive informar as pessoas pelo TV Informa Nerd Governador, muito obrigado pelo seu apoio e por ter falado conosco Parabéns pelo trabalho Música 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 Música